Domingo agora, o segundo torneio de futebol de campo só sai. E do meu lado tem ele aqui, já é o segundo torneio que ele está fazendo, Xavier. Bom dia, Xavier. Domingo agora, tudo pronto. Tudo pronto, meu amigo, já que veio a Odela. Graças a Deus, tudo pronto, esperando só esse grande dia chegar, pra nós começar. E agradecer também a Prefeitura Municipal de Rodela, o prefeito Emanuel, que está me ajudando. E agradecer também a Secretaria de Esportes, meu parceiro Joedas Ribeiro, que não está deixando falta nada pra nós. E agradecer também essas equipes novas que estão vindo aí, né? O Baio de Monique, que é o time da Agrodan. Boca Juni, que é de Belém. Agradecer também, né? Agradecer também o Mulungu, que é de Xorroxó. Agradecer também ao meu parceiro Bil, que vem trazendo o Santa Cruz e a Baré. E agradecer também ao meu irmão Manelão, que vem trazendo o Flamengo aí, representando o nosso lugar lá também. E as outras equipes também daqui de Rodela, né? E espero esse grande dia chegar, pra nós fazer esse grande evento acontecer, né, meu amigo Jaque? O primeiro torneio deu quantas equipes? O primeiro torneio deu cinco equipes. Só deu equipes aqui da região mesmo, de Rodelas. Só da região mesmo. Com o apoio da TV Rodelas, com a nova parceria, tem quantas equipes confirmadas? Pra domingo agora, dia 27. Jaque, eu tenho a agradecer também essa filmagem de vocês boa aí. Graças a Deus. Passando tudo pra todo mundo. Ó, com essa filmagem de vocês, hoje nós temos quase confirmado. 14 e 15. Viu? Não vou confirmar direito ainda, mas sábado, no sorteio, nós vamos definir quais as equipes vão ficar. O torneio, deixa eu ver, é dia 27, né? Mas o sorteio é sábado agora, às sete horas da noite, no canal da TV Rodelas, no Oidudo, né? E pelo menos ficar sabendo aí. Ok. E agradecer a vocês, viu? Vocês de fora aí, que nunca vieram, né? E hoje está presente no meu torneio, velho. É só agradecer a vocês, vocês todos. Equipes, pela primeira vez, vêm participar do torneio, né? Segundo torneio de Xavier. É a primeira vez que vem, né? Tudo confirmado, né? Vai ser um grande torneio, com grandes equipes. E hoje, né, 14 times para se cuidar do coronavírus. Entrega o que? Eu peço a todos que vêm assistir o jogo, né? Escrevendo torneio. Vêm de máscara, né? O máximo que você puder usar máscara é melhor, né? Para evitar álcool em gel, passar todo mundo. Todo mundo se tratar, né? Porque senão vem todo mundo de máscara e evita a doença, evita os bombeiros que estão perturbando, né? É, meu amigo. É isso aí. Xavier, grande parceiro da TV Rodelas. Tudo pronto. Sábado será o surteio, às 7 horas da noite, ao vivo, no canal da TV Rodelas no YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal. Domingo de manhã, a nossa reportagem está aqui gravando tudo ao vivo, né? Trabalhando aqui em nome do nosso amigo Xavier. Xavier, que é o segundo torneio. E esse ele está botando para quebrar 14 equipes. E vem de fora pela primeira vez, né? O Balha. Ó, lembrando que o Boca Júnior já jogou dois torneios em Abaré e ganhou todos dois. Ele fez uma boa equipe, né? Sandrinho, jogador que vem jogando muito bem, né? O Santa Cruz também de Guilherme. Timo, acostumado a disputar torneio pela região. Não é isso? E o Balha, né? Timo bom, time acostumado a jogar torneio. É isso aí. Venho para cá. É um curteiro grande torneio. Na paz. E a organização, eu garanto a você, que vai ser da primeira qualidade. Juízo, meu amigo Laudeci e a equipe dele. Viu? Só tenho a agradecer, Jago. Obrigado a todos. TV Rodelas, a TV mais perto de você. A TV do futebol, amador. Domingo, às sete horas da manhã, nós te vemos aqui em campo. Boa sorte a toda a equipe. Tchau, tchau.